Vamos agora arrancar o top 10 defeitos, vamos lá, preguiçosa, é, preguiça eu acho que é um grande defeito, eu vou botar, cara, a preguiça, caraca, eu vou botar a preguiça, porque a preguiça ela te impede de fazer muitas coisas, então eu vou deixar em terceiro, terceiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, orgulhosa, orgulho, é um defeitinho, complicadinho, né, complicadinho, mas eu acho que não é pior do que a preguiça, eu não conheço muito esse filtro, então vamos botar em quinto lugar, orgulhosa, egoísta, aí é defeito mesmo, hein, cara, eu não vejo algo, eu não conheço esse filtro, mas agora na minha mente eu não consigo ver algo pior do que o egoísmo, talvez a inveja, mas ainda assim, cara, eu vou botar o egoísmo em primeiro lugar, vamos lá, vamos lá, chora muito, mas chora muito, é o que, chora muito, o que que tem? Defeito, chora muito, chora por quê? Porque choras, dez, vai, não vejo um grande problema se chora muito, desbocada, é, assim, a gente tem que ser polido, tem que ser educado, né, desbocado, às vezes, às vezes você pode acabar falando demais, sei lá, vou botar, vou botar em nono, vai, vamos lá, qual é o próximo, qual é o próximo, vamos lá, vamos, vamos, desequilibrar, desequilibrar é um negócio perigoso, você que é uma pessoa desequilibrada, você tem que tomar cuidado, porque o desequilíbrio pode gerar muitos outros defeitos, então, cara, vou botar em quarto lugar, quarto lugar, que é pior que orgulhoso, dorme muito, gente, que defeito é esse, dormir muito, tá, pra mim tá ali perto da preguiça, não é a mesma coisa, mas, tá, vou, vou botar em oitavo, porque às vezes a gente precisa dormir, né, precisa dormir um pouco, ciúmes, ciúmes é um defeitaço, hein, vou botar em sexto, porque o segundo ali tem que vir, gasta muito, é um problema, a pessoa, né, econômica, às vezes gasta até o que não tem direito, vou botar em sétimo lugar, vamos ver, ó, vai inveja, teimosia, teimosia, ó, teimosia merece o segundo lugar, merece, mas eu tava esperando a inveja, pra mim são os dois, os piores defeitos, pra mim é egoísmo e inveja, mas, vamos de teimosia aí em segundo lugar, e é isso.